Agora o nosso assunto é com quem tenta emagrecer, mas tem muita dificuldade. Isso acontece especialmente com nós, mulheres, mas não é por procrastinação, falta de foco não, tá? É que de acordo com os médicos, isso é uma questão, gente, fisiológica do corpo feminino. Isso explica a dificuldade maior que nós temos para perder peso. Então a gente vai entender na entrevista de agora o que significam essas questões fisiológicas e como elas impactam no corpo da gente. O profissional que identifica e trata desequilíbrios hormonais que podem aí afetar o peso, prescreve tratamentos e orienta sobre dieta é o endocrinologista. Por isso que a gente recebe ao vivo aqui a médica endocrinologista, a doutora Paloma Cruz. Doutora, muito bem-vinda ao Conexão RS, obrigada pela tua participação. Queria que você começasse explicando, doutora, o que significam essas alterações fisiológicas que nos impedem aí muitas vezes ou dificultam bastante essa caminhada, essa busca pelo emagrecimento. Perfeito, Bruna, tá me escutando bem? Estamos te escutando. Perfeito. Então, primeiro, eu queria agradecer o convite e, de fato, existem essas diferenças. Acho que um ponto que eu já queria colocar primeiro, assim, para a gente falar um pouco sobre a fisiologia feminina, é o fato de que é esperado, do ponto de vista até evolutivo, que o sexo feminino tenha uma certa proteção a essa gordura, a preservação da massa gorda. E por que isso? Porque a gente sabe que isso tem uma relação com a preservação da fertilidade. Então, as mulheres já vão ter uma tendência de ter mais dificuldade de perda de gordura. A gente tem, fisiologicamente, um percentual de massa gorda, de gordura superior ao homem e isso é necessário para a nossa adequada fisiologia, para a nossa saúde e funcionamento normal. Perfeito. E tem muito essa questão também, doutora, você falando isso, da preparação do corpo para a gestação, também tem isso envolvido, né? Quando a gente fala de questão fisiológica da mulher. Exato, perfeito. Então, desde o processo de fertilidade, né? De você ter a fertilidade adequada e depois o processo de gestação também. Então, primeiro, isso eu gosto de brincar e às vezes em consultório eu coloco isso, que a gente tem que cuidar um pouco com a abominação da gordura, né? Na verdade, na mulher é importante esse percentual de gordura que seja dentro dessa faixa fisiológica para não comprometer essa função, né? Entre outras questões, né? Mas é fato que a gente tem, sim, outras diferenças aqui. Então, essa é uma, né? Então, a gente vai ter esse percentual de gordura maior do que o homem com uma predominância de gordura no tecido subcutâneo. Então, isso é diferente do homem, né? Então, a mulher, ela vai ter esse percentual maior, mas com esse predomínio, aquele tipicamente feminino, né, Bruna? Que é aquele ginoide, né? Que é aquele com predomínio em quadris, em glúteos, em coxas. Diferente dos homens, né? Que vão ter um predomínio de gordura mais, predominantemente, central, que a gente chama de acúmulo androide, né? Que é aquela gordura, predominantemente, visceral. Que é aquela que, na verdade, está mais associada com riscos cardiometabólicos. Então, veja que, no fim das contas, até essa forma de distribuição de gordura feminina é protetora para a saúde da mulher na sua fase reprodutiva, né? Mas a gente tem também diferenças aqui em relação à taxa de metabolismo também, quando a gente compara homens e mulheres, né? Então, isso acaba que ajuda um pouco mais a gente responder essa pergunta, né? Da dificuldade. Eu vejo muito comum de consultório, às vezes, são casais, né? Então, às vezes, um casal heterossexual, né? Um homem e uma mulher que estão querendo se engajar num processo de emagrecimento, né? E aí, fazer uma dieta. E se eles fizerem uma dieta semelhante, com o mesmo consumo de calorias, a gente vai enxergar, em geral, uma pedra de peso superior no homem em relação à mulher. E isso é esperado, é fisiológico. A gente sabe que os homens vão ter, em média, em torno de uns 20% a mais da taxa de metabolismo basal mais alta do que da mulher, né? E isso se dá, em parte, pela composição corporal mesmo, que é diferente entre homens e mulheres, sendo que, em homens, a gente vai ter mais massa muscular do que nas mulheres. E a gente sabe que a massa muscular, ela interfere com a taxa de metabolismo basal. Perfeito. Eu queria, justamente, lhe perguntar isso, doutor. O papel da massa muscular na queima de calorias, como é que ela varia entre os sexos, entre o homem e a mulher? Isso. Então, assim, primeiro que... Até acho que é interessante a gente entender essa conceituação, esse entendimento sobre, primeiro, o gasto energético, né? Como se dá esse gasto energético total diário, né? Então, a gente sabe que desse gasto energético total diário, a gente vai ter ali 60%, 70% sendo um gasto através dessa taxa metabólica basal, que a gente chama, esse gasto energético basal, que nada mais é do que as necessidades de gasto energético para as funções vitais do nosso organismo, né? Então, para o funcionamento dos órgãos vitais. Então, isso aí, 60%, 70%. E, dessa questão de funcionamento dos órgãos vitais, é que entra a questão da musculatura. Que o músculo é um órgão que é metabolicamente mais ativo do que a gordura. Então, veja que se as mulheres têm um percentual de gordura maior e menor musculatura, naturalmente, já a taxa de metabolismo basal é menor em relação ao dos homens, né? Então, a gente parte disso, né? Que é esperado, né? Só que, além disso, a gente também tem outros fatores que contribuem para o gasto energético total diário, né? Aí, a gente vai entrar 20%, eventualmente, até 30% desse gasto total vai se dar através das atividades físicas. Então, desde as atividades diárias do dia a dia, né? Então, não é só o exercício físico estruturado, né? Sistemático. Desde atividades do dia a dia, né? Que a gente precisa para se levantar, para ir, né? Vai num banheiro, vai fazer uma pequena caminhada, vai fazer atividades da casa, enfim. Até o exercício estruturado mesmo. Então, tem uma variação grande aí desse percentual. Isso vai contribuir. E aí, aqui, eu quero chamar a atenção, porque existe diferença entre os sexos aqui também, né? Porque aqui a gente vê muito e teve uma... A gente tem um inquérito que é o Vigitel brasileiro para avaliação de fatores de risco de doenças crônicas. E ali se vê, entre outras questões de fatores de risco para doenças metabólicas, o grau de atividade física. E a gente vê que é muito maior na população brasileira, né? Em homens, quando comparado com mulheres, né? Então, veja que também os homens aqui, a gente também, acabam tendo uma facilitação, porque tem também maior grau de atividade física, em comparação com as mulheres, né? E aí, a gente pode, depois, conforme for entrar, em nuances disso e discussão disso. Mas veja que tem também esse componente. E, por fim, um componente menor do gasto energético total diário, que é o efeito, a gente chama de efeito térmico dos alimentos. Tem uma parte que é de termogênese adaptativa, enfim. Mas, aqui, o que eu quero chamar a atenção é o consumo de determinados alimentos, né? Então, o consumo de proteínas parece estar associado a um gasto energético um pouco maior para a metabolização das proteínas mesmo, quando a gente compara com o gasto que se... O que se gasta para metabolizar um carboidrato ou gorduras, né? Então, às vezes, a gente vê que essa alimentação também está pobre, ou não está atingindo as necessidades diárias de proteína. Isso também tem que ser adequado para essa mulher ter mais facilitação para essa perda de peso. Fazendo uma leitura, doutora, disso que você trouxe, a gente pode dizer, então, que, de fato, a mulher precisa se exercitar ainda mais que o homem, já que ela tem essa questão de já ter uma massa magra menor em função, enfim, genética, como você falou, da diferença dos sexos, da genética entre homem e mulher. Ela precisa desse maior tempo, desse maior gasto calórico, investir em exercícios para ganhar mais massa? Ela tem que fazer esse esforço a mais? A recomendação não é diferente entre homens e mulheres. A recomendação de exercício físico acaba sendo semelhante, né? Mas a gente acaba vendo essas diferenças entre os sexos, de fato. Mas a verdade é que eu acho que a gente já vai acabar tendo que estimular mais essas mulheres para conseguir se engajar de uma forma regular, sistemática, no exercício físico. Porque a gente vê, de fato, aí vem esse dado da população, que, de fato, é bem menor, né? E aí, às vezes, entra desde questões lá da infância, que a gente vê que parece que as coisas estão aos pouquinhos mudando, né? Mas já desde o início das brincadeiras mesmo, né? Entre diferenças de meninos e de meninas, o que que se estimula aquele menino, o que que se estimula aquela menina. E eu acho que isso também entra lá dentro daqueles fatores importantes, que às vezes a gente não dá atenção adequada, para a prevenção de obesidade, né? E para a promoção de saúde. Perfeito. Avançando um pouquinho, doutora, na idade da mulher, quer dizer, menopausa, o fato da mulher chegar ali perto dos 50, 60 anos, isso também, conforme o nosso corpo vai envelhecendo, conforme o tempo vai passando, é mito ou é verdade que fica ainda mais difícil emagrecer? É, a gente não consegue dizer que é mito, não. Porque, por mais que a gente tenha alguns estudos que não conseguiram relacionar, de fato, o momento da menopausa com uma queda da taxa de metabolismo basal, a gente tem dados mostrando a mudança de composição corporal também, né? Então, lembrando que a menopausa, por questão de conceito, a gente usa a menopausa como um período que já de 12 meses, né? Depois da última menstruação. Então, fechou um ano depois da última menstruação, a gente chama de menopausa. E o que está acontecendo com essa mulher nesse momento? Acontecendo, principalmente, uma deficiência de estrogênio, né? Então, o estrogênio é o principal hormônio sexual feminino, é o principal hormônio sexual da mulher, e ele tem implicações, sem dúvida, no metabolismo energético e na composição corporal da mulher, né? Então, o estrogênio, aliás, ele favorece uma manutenção de peso saudável. Ele tem um efeito, inclusive, central. Lá, a gente tem um centro, o centro de regulação do apetite, numa área do cérebro que chama hipotalo, mais especificamente no núcleo arqueado, enfim. Mas é um local que a gente já entende bem, que tem diversos hormônios e neuropeptídeos que regulam o estímulo para aumentar o estímulo de apetite ou reduzir o estímulo de apetite. E o estrogênio age nesse centro de regulação do apetite também. Explica pra gente, doutor, o que é o estrogênio? O estrogênio é um hormônio sexual, é um esteroide, né? Então, o hormônio... O hormônio é qualquer... O hormônio são moléculas, são estruturas, né? Em geral, proteicas, que vão ter algum efeito à distância no nosso corpo, né? Então, e aí vão ter diversas glândulas que vão produzir hormônios com esse efeito à distância, né? Então, o hormônio sexual é porque ele tem uma produção primordialmente pelas gônadas, que são as glândulas sexuais, aqui, ovários nas mulheres, testículos nos homens. E o estrogênio é o principal hormônio sexual feminino, né? Ele é um precursor, a gente chama de esteróide, porque ele é um precursor, é o colesterol, e dali ele deriva a molécula e tem mais de um tipo, na verdade, de estrogênio. O estradiol é o principal estrogênio. Mas, então, o que eu estava te colocando é a importância desse hormônio para a mulher, e que esse é o grande hormônio sexual feminino, são os estrogênios, aqui o estradiol principal, e que ele age, sim, na regulação, inclusive, até do apetite, ele age nesse centro da fome cerebral e ele estimula a neuropeptídeos, estimula uma área ali, um conglomerado ali de neurônios que auxilia em redução até do apetite, de controle do apetite. Inclusive, também estimula outras questões que auxiliam na manutenção do peso, como a termogênese, enfim, são outras questões, mas o que eu quero colocar a mensagem é que ele é muito salutar para a mulher e para nesse processo. No momento que eu estou num período de transição menopausal, que estou tendo redução desses níveis e, muitas vezes, flutuações ainda, nesse período até, de fato, ter uma redução importante e persistente da pós-menopausa, isso vai gradativamente levando a mudanças no corpo dessa mulher. Essa redução desse estrogênio, doutora. Exato. E com que idade que começa isso? Começa muito antes da menopausa? Começa mais próximo da menopausa? O que os estudos mapeiam nesse sentido? Isso. Então, primeiro, lembrando que a média de idade da menopausa vai ser 51, 52 anos, que a gente vai considerar uma menopausa ainda fisiológica a partir de uns 45 anos. Entre 40 e 45 vai ser um percentual muito menor de mulheres, menos de 40 anos já é um estágio mais precoce de maior preocupação de deficiência. Mas, então, pensando nesse estágio que a gente espera mais fisiológico ali, com essa média de 51 anos, a gente vai começar a ter mais mudanças de composição corporal, principalmente nos dois anos que precedem. Mas tem estudos mostrando, dentre esse período aí que a gente chama de perimenopausa, até a chegada dessa fase de pós-menopausa, que, às vezes, pode se prolongar por mais tempo, em algumas mulheres, seis a dez anos. E aí a gente pode, às vezes, já ter mudança de composição corporal até antes. Mas o principal dos estudos que mostra é dois anos antes e dois anos depois da menopausa. E o uso de testosterona, doutora, por parte das mulheres, pode auxiliar nesse emagrecimento? Faz bem, não faz? Qual é a opinião a respeito disso? Isso. Então, assim, acho que a gente tem bastante embasamento científico em relação a isso. Infelizmente, às vezes a gente vê má prática e mau uso e totalmente não embasado em ciência. O que a gente tem, de novo, por isso que eu friso que o estrogênio, o estradiol, é o principal hormônio sexual feminino. Porque a gente não vê benefício e não existe essa indicação de uso de testosterona. É importante, acho que, frisar que é fisiologicamente normal, então, que a gente tenha, mulheres tenham níveis baixos de testosterona. Isso é o esperado. E, aliás, isso nos protege, porque, no fim das contas, por esse equilíbrio entre estrogênio e testosterona nessa fase reprodutiva pré-menopausa, é que a gente tem menos doenças metabólicas, menos doenças cardiovasculares do que os homens. No momento que a mulher entra num período de pós-menopausa, a gente acaba tendo, então, veja que há um decréscimo do estrogênio e a testosterona se mantém relativamente estável. Então, o que acontece com essa mulher? Ela vai ter um aumento relativo de testosterona biodisponível na pós-menopausa. Isso também fisiológico. E o que está acontecendo aqui, então? Um aumento de depósito de gordura visceral vai começar a se assemelhar mais ao homem nesse aspecto. Então, há uma redistribuição dessa gordura. E isso traz um aumento de risco cardiovascular para essa mulher nesse período. Então, veja como não tem nenhum sentido científico maior que a gente pense em prescrever testosterona para essa mulher para esse fim. Aliás, já se estudou isso. Acho que isso é importante. A gente tem estudos, inclusive, de alto nível científico, ensaios clínicos randomizados, meta-análise, já tentando estudar se, por exemplo, usar testosterona numa mulher no período de pós-menopausa ajudaria a preservar a massa muscular, por exemplo. É uma pergunta. A gente já tem essa resposta, ele não traz benefício. Então, a meta-análise, quando a gente pensa em níveis de evidência científica, é dos estudos de melhor qualidade, como uma referência para a gente usar. É óbvio que sempre igual cabe a análise crítica mesmo de uma meta-análise, por exemplo, que tem esse nível de evidência científica muito elevado. Mas veja que já tem bastante estudo e a gente já vê que não há um benefício. Então, não existe essa indicação. A única indicação que a gente tem para uso de testosterona nas mulheres, que a gente tem algum embasamento científico para indicar, é em mulheres que tenham desordens em relação ao desejo sexual hipoativo, uma desordem bem específica, e que isso seja num contexto de pós-menopausa, que essa mulher esteja já adequadamente estrogenizada, ou seja, ela está com um sintoma de redução de límpido marcado, persistente por mais de seis meses, fechando critérios para essa síndrome. E aí, mesmo com o estrogênio não há melhora, existe daí uma recomendação, e é isso embasado cientificamente, de uso de testosterona especificamente nesse grupo. E se não há melhora dentro de seis meses, a gente deve interromper o uso. E a alimentação, sempre lembrando, antes da gente encerrar, doutora, que faz toda a diferença, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, veja, eu fiz questão de colocar essas questões do que vai influenciar o gasto energético diário de todos nós, para a gente enfatizar que é importante que a gente bata aqui uma dieta de alta qualidade. Claro, falei das proteínas, que eu acho que é um ponto que a gente tem que lembrar, se a gente está falando para manutenção de massa muscular, e por consequência, auxílio em não ter um decréscimo da taxa metabólica vasal, a gente conseguir preservar esse gasto energético, auxiliando essa perda de peso, não tendo essa dificuldade maior de perda de peso, mas, sem dúvida, a alimentação de alta qualidade, que é a alimentação que tem riquíssima, com a base de alimentos naturais, rica em fibras, com predominância de hortaliças, legumes, frutas, cereais integrais, né? É, sem dúvida, o que a gente deve perseguir. Perfeito. Doutora Paloma, endocrinologista, muito obrigada pela sua participação, doutora. Continua aqui com a gente, porque eu vou chamar a Duda, gente, porque a força-tarefa para encontrar um novo lar para os bichinhos resgatados, né, gente?